Bora. E a perdida esperança Você só toma minha Sem conferir E maneirou nossa missão Cada vez que eu errava Você dizia Eu me soltar porque você me conhecia Mesmo sem jeito eu fui tocando essa parada E no final eu sou tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Você me chamou pra gostar que eu tinha Mas eu não quis se rodar Cada vez que eu errava parecia Na minha perna se pulida já de mim E cada vez que eu errava Você me chamou pra gostar E a perdida esperança Você só coloca minha Esquizofrenia E maneirou minha condição Cada vez que eu errava Eu me soltar porque você me conhecia Mesmo sem jeito eu fui tocando essa parada E no final eu sou tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Eu sou dançar com você Eu sou dançar com você Isso é o que o amor faz 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 Tchau, tchau. Tchau.